Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a segunda e última parte do nosso tutorial modelando uma pulseira de couro trançado na primeira videoaula vocês se recordam que nós criamos esse tubo, esse efeito de trançado aqui da pulseira um efeito bastante complexo, mas que gera um resultado bastante interessante, como vocês podem ver, bastante realista e ainda temos somente a modelagem, isso passado para uma boa renderização e bons materiais aplicados nós vamos ter um resultado excelente só que antes disso agora nós devemos fazer as pecinhas conforme vocês se recordam também, lá no nosso modelo de exemplos nós temos algumas peças que serão adicionadas a esse modelo então para isso vamos começar com essa peça principal aqui que tem o formato de algumas ondinhas, de alguns encaixes certo? então vamos lá no nosso 3D Max, vou abrir agora um plane vou criar aqui um plane simples na nossa cena e esse plane quadrado, pressionando o botão CTRL ainda vamos habilitar aqui o F4 e eu vou colocar aqui os segmentos em 25, aliás 24 e 24 o número par, que é melhor trabalhar com números pares aqui eu vou fazer a seleção dessa ondinha então eu vou converter esse objeto como Edit Poly vou lá no meu painel, vou selecionar aqui o modo de Select Objects para não dar aquele Move, esse efeito de movimentação e vamos selecionar aqui em Rantangular Selection vamos clicar e segurar o botão do mouse selecionar o Spray e vamos passar o Spray aqui no nosso objeto para ver como ele vai se portar aqui na seleção a seleção ocorreu perfeitamente, só que ela ainda está grande o Size do nosso Spray ainda está grande então eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre o meu Paint Selection e aqui no nosso Spinares e Sane Selection em Sane Selection nós temos aqui o Paint Selection Breast Size em 5 vou colocar aqui em 2 clicamos em OK e agora sim ele seleciona uma área menor consigo selecionar uma área bem menor aqui então para isso, vamos agora fazer aquele efeito da ondinha então vou começar a selecionar aqui vamos subir a seleção até determinado ponto acho que mais ou menos aqui está bom vamos fazer aqui uma descida e vamos continuar a seleção só que essa seleção não dá encaixe perfeito aqui nós temos 4 polígonos então nós temos que ter 4 aqui embaixo vou fazer a mesma seleção pressionando o botão Ctrl e vou tirar essa seleção de baixo agora então vamos voltar para a seleção normal de laço e agora sim tiramos a seleção de baixo ainda falando sobre a nossa modelagem vamos voltar aqui na seleção de spray e eu vou selecionar uma linha aqui acima então pressionei o botão Ctrl vou selecionar uma linha e aqui abaixo eu vou fazer o mesmo procedimento vou selecionar uma linha também então vejam aí que temos uma linha selecionando o nosso objeto, certo? vamos aplicar agora um Extrude um Extrude negativo para baixo aqui do nosso objeto apliquei o meu primeiro Extrude aqui no nosso modelo além desse Extrude eu posso adicionar aqui alguns Connects para poder reforçar mas nesse caso aqui vamos avançar na modelagem depois nós mexemos nisso então vamos lá na vista top botão T e eu vou agora remover parte do meu objeto então vamos voltar para a seleção em laço vou remover parte desse objeto aqui então vamos ver aqui através da perspectiva vou selecionar aqui até determinada área do meu objeto ok vejam aí que selecionei parte do meu objeto vou remover vou fazer o mesmo procedimento na parte de baixo e na parte de cima vou deixar aqui 3 polígonos para chegar na linha pode ser 3 ou 2 aqui tanto faz o importante é chegar bem próximo da linha ainda falando sobre seleção eu vou voltar aqui na seleção desse desenho que eu tenho e vou já adiantar algo vou selecionar aqui com a nossa ferramenta de spray que ela é um pouco mais ágil para poder selecionar esse tipo de seleção acabei selecionando um pouquinho a mais ali vocês vão ver que eu vou tirar a seleção ok e aqui eu vou definir como ID 1 então vamos lá no nosso polígon material IDs ID 1 vou dar um CTRL I e ID 2 agora então setei dois IDs diferentes por que eu estou fazendo isso? para ficar bem claro o que nós vamos fazer aqui agora vou criar um novo material botão M para abrir o meu material editor vamos clicar em Art Design que é o meu material preset aqui do 3D Max vou selecionar Multi Sub Objects Multi Sub Objects vamos descartar o material anterior vou deletar aqui os meus materiais clicamos em None e vou selecionar Standard vou voltar aqui então no GoToParent vamos clicar em Add e criei o meu material 2 vou adicionar esse material ao nosso objeto e vocês se recordam que a pouco nós criamos o ID de cada uma dessas partes certo então meu ID 1 eu vou deixar aqui como preto e o meu ID 2 eu vou deixar como branco então nós temos aqui a separação dos IDs através dos materiais tá por fim vamos fazer o mesmo resultado que criamos na pulseira vamos criar uma cópia vou habilitar aqui o meu Snap Snap Vertex vou criar aqui algumas cópias vamos colocar aqui 8 cópias mais ou menos 8 cópias eu acho que exagera um pouquinho vou deixar 6 cópias vamos juntar esses objetos através de ferramenta Itet e agora vamos juntar através da seleção dos Vertex selecionei aí todos os Vertex vou clicar sobre o nosso botão Valde agora sim eu tenho um único elemento para todo o meu objeto vou centralizar esse pivô então vamos lá em Hierarquia Effect Pivot Only Center to Objects e finalmente aplicamos o modificador Band a ele então Band Modifier vou girar aqui no eixo X vou girar 360 graus para criar aqui um cilindro perfeito vejam aí que ele vai criar o meu cilindro com esses formatos o formato não ficou perfeitinho mas já passa uma ideia tá se eu quiser corrigir ele também é possível então lá na vista top vou corrigir esse formato aqui vou deixar a distância de 3 então vou tirar aqui 2 desses aqui vou aplicar aqui uma uma cópia vou colocar agora 8 cópias agora sim ficou mais mais exato o desenho unimos fazemos o mesmo processo de junção aqui do nosso objeto vou centralizar o ponto pivô e por fim vou aplicar o modificador Band Band Modifier vamos girar aqui 360 graus no eixo X e agora temos aqui aquela parte da pulseira que é aquele pequeno pingente aqui na frente então voltamos aqui nessa parte da pulseira convertemos com o Edit Poly vamos lacrar a parte final aqui tá como vocês podem ver nós temos 2635 vertex selecionados vou dar aqui um Velds e agora temos 2610 então reduziu o número aí de vertex justamente por causa daquela união inferior agora eu posso aumentar esse tamanho aqui para poder deixá-lo mais padrão lá a nossa referência selecionamos as bordas do nosso objeto e agora eu vou reduzir aqui em relação o eixo Z e o eixo X então pressionei o botão Shift vou arrastar aqui e finalmente vou dar aqui um Bride então clicamos em Bride e ele vai fazer a união das duas bordas e assim temos esse objeto já finalizado como vocês viram com a borda selecionada eu posso converter como polígono pressionando o botão Ctrl e vou mudar esse ID aqui para 2 de certa forma que ele fique branco deixa esse aspecto branco se quiser adicionar mais alguns detalhes a essa peça também pode por exemplo aqui eu vou dar um Loop vou dar um Chamfer um Chamfer mediano somente para deixar a peça com aspecto mais suave aqui está tá bom e agora já podemos passar para a próxima peça a próxima peça que nós temos aqui é esse detalhe aqui que é até muito parecido então eu vou utilizar a própria peça para fazê-lo então vamos criar aqui a própria peça vou fazer a mesma seleção que nós fizemos agora vocês se recordam aí damos um Ring selecionamos todo esse objeto tá vamos fazer aqui selecionei toda essa borda vou dar um Ctrl e vou deletar o restante do meu objeto selecionei as duas bordas vou arrastar selecionar a borda externa e vou utilizar um modificador de escala para aumentar um pouco ela aqui puxar um pouco para trás aqui e vou finalizar com o Bride e assim a peça fica até bastante parecida certo? então vamos dar aqui um Chamfer agora esse Chamfer eu vou colocar aqui alguns segmentos e para poder finalizar vou selecionar o material ID 1 então vamos lá no painel lateral Set ID vamos deixar como 2 aliás que é o material branco tá esse material branco com certeza agora é somente para a gente poder visualizar ele seria um material cromado um material mais próximo do metal e agora temos essa peça aqui que é um pouco mais complexa né então vamos ver como que vamos criar ela eu vou fazer aqui a mesma seleção vamos fazer aqui um Ring transformar em seleção de polígonos vou criar aqui uma cópia clonar como objeto é esse objeto clonado aqui vamos remover essa seleção aqui que ela não faz parte do nosso modelo ok removemos essa parte agora sim vou aumentar um pouco esse objeto ainda faltou que remover uma pequena parte agora podemos aumentar esse objeto vou arrastar pressionando o botão shift aliás nesse caso aqui fica mais fácil fazer aqui uma espécie de uma extrusão selecionar todo o meu objeto vamos dar aqui um extrude o extrude vou deixar mais ou menos nessa largura aqui vamos dar um ok vou dar um bride aqui selecionando as duas bordas que é o nosso subobjeto borda damos um bride selecionamos agora a parte central damos um ring e eu vou remover aqui esses polígonos da base vocês vão ver porque nós vamos remover esses polígonos agora vou centralizar esse pivô para ficar mais fácil de mover esse objeto vou criar quatro cópias conforme a nossa imagem de referência vou criar aqui uma duas três quatro criamos as quatro cópias juntamos esses quatro modelos selecionamos as bordas internas vou tirar a seleção da primeira borda e a seleção da última vou aumentar o tamanho dela em relação ao eixo Z e o eixo X que é o eixo azul e vermelho vejam que ele ficou maior agora podemos selecionar borda a borda e aplicar um bride então vamos unir essas duas primeiro bride vejam que aconteceu a união na segunda borda bride na terceira borda bride e nas duas últimas bordas das extremidades bride para poder unir aqui também no mesmo formato agora para deixar um pouco mais suave esse modelo nós podemos dar aqui um ring selecionar todo em volta do nosso objeto damos um loop e agora damos um chamfer e o nosso objeto vai ficar um pouco mais suave nas quinas então suavizamos agora o objeto ok vamos voltar lá na visualização falta somente essas borrachinhas aqui essas borrachas pretas e falta aquele conector lá no final o conector é algo muito interessante que vocês vão aprender mas vamos voltar aqui agora nessa borrachinha essa borrachinha é somente um toros um objeto simples que nós temos aqui no 3D Max então vamos aqui em toros vou criar o nosso toros vou girar 90 graus e vou alinhar com a ferramenta align aos nossos objetos que já temos na cena vamos aumentar agora o tamanho dele para que ele fique próximo dos objetos lá que nós temos o tamanho dele é bem próximo como vocês podem ver acredito que aqui esteja bom falta só um pouco de detalhe nele então em sides vou colocar 18 sides e em segmentos 32 segmentos então temos aqui a toros que é o nosso modelo da borrachinha ok agora está faltando somente a peça de encaixe a peça de encaixe ela tem uma opção em particular que nós temos aqui um objeto sextavado parecendo objetos de parafuso e a conexão ela é cilíndrica é um cilindro fechando a conexão desse objeto então como que nós vamos fazer aqui é justamente esse raciocínio vamos criar um objeto sextavado e depois vamos fazer um objeto cilíndrico então para a gente poder fazer isso vamos lá na vista front botão F vou criar aqui primeiramente um cilindro tá criei um nosso cilindro bem pequeno vou tirar aqui os segmentos em sides vou colocar o mínimo aqui que é 3 em segmentos vou colocar aqui um também vai virar um triângulo agora em sides eu vou colocar 6 a quantidade o tamanho vou deixar mais ou menos o tamanho daquela peça deixar um tamanho reduzido vamos converter esse objeto agora em edit poly só que antes de converter eu vou criar uma cópia daqui a pouquinho vocês vão entender perfeitamente porque dessa cópia então vamos voltar ao nosso objeto convertemos esse objeto como edit poly convertemos aí vou deletar as duas faces internas dele vamos selecionar as duas bordas tá as duas bordas externas do nosso objeto vamos dar um connect em connect eu vou colocar aqui mais ou menos 3 ou 4 vou aumentar o valor pinch ou seja vou aproximar aqui bem das esquinas vamos dar um ok por fim selecionamos a borda novamente ferramenta de escala vou reduzir a escala agora observem que o centro dele deveria ser redondo certo um centro deveria ser cilíndrico aliás só que o que nós percebemos aqui no nosso modelo que ele não está ele está sextavado eu preciso deixar esse formato cilíndrico então o que eu vou fazer ainda com essa borda selecionada vamos adicionar o modificador Spherify então Spherify Modify Modificador e ele vai esferizar para a gente o nosso modelo certo vamos converter com o Edit Poly agora selecionamos aqui as edges damos um ring e um connect para poder reforçar o nosso modelo quando eu aplicar o Turbo Smooth ele tem que manter essa aparência então damos aqui o mesmo connect ok agora eu vou puxar aqui essa parte somente para poder exemplificar para vocês puxei essa parte do nosso modelo quando eu aplicar um Turbo Smooth notem que algumas partes elas vão ser mais rígidas como acontece aqui tem três edges passando bem próximas aqui aqui também aqui também então isso não condiz muito bem com o nosso modelo eu quero um modelo que ele fique em um cilindro perfeito como que eu faço isso? então vou voltar aqui na edição do meu objeto posso deletar isso aqui não há necessidade de mantê-lo lembra da nossa cópia? vamos trazer a cópia aqui agora e eu tenho que definir somente a quantidade de edges para poder conectar esses dois objetos então vou voltar aqui no meu objeto sextavado vou selecionar uma das bordas dele selecionei somente uma aqui e vou olhar o seguinte quantas edges eu tenho aqui tenho 30 edges selecionadas tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete 30 edges o 3D Max já contou para mim então vou voltar no meu objeto sextavado aqui eu tenho seis edges ou seis lados eu vou colocar aqui 30 lados vou reduzir o radius desse objeto e o edge vou aumentar e agora vou proporcionar aqui uma conexão entre esses dois objetos então vou deixar aqui bem distante para vocês verem o que vai acontecer vamos deletar aqui o centro do nosso objeto vamos voltar no nosso objeto sextavado e podemos dar um itet vamos juntar os dois objetos aqui na cena vejam que os comandos são muito repetidos é interessante isso porque ajuda a gravar mais a nossa aula então aqui agora é só fazer uma junção desses dois objetos antes de juntar eu vou criar uma cópia desse objeto sextavado aqui vou deixar a cópia como objeto daqui a pouco nós vamos precisar dela então vou voltar aqui no meu objeto sextavado vou selecionar a borda dele e a borda do meu cilindro e vou dar um bride e agora vejo que a união vai acontecer e vai haver um relaxamento aqui da malha do nosso objeto então nós temos agora um objeto cilindro perfeito vamos deixar aqui bem próximo lembrando lá da distância da nossa referência vou deixar aqui o cilindro e agora vamos criar aqui as cópias do nosso objeto então vocês se recordam que nós temos lá cinco cópias temos uma duas três quatro cinco então tenho aqui a segunda certo vou ter aqui agora a terceira a quarta e a quinta então temos cinco cópias adicionadas a nossa cena vamos juntar essas cinco cópias agora vamos lá na nossa opção de itet vou tirar esse turbo smooth aqui para não atrapalhar vamos centralizar o ponto pivô desse objeto do meio que eu vou utilizá-lo para fazer um recurso aqui bastante interessante então vou até excluir esses dois aqui para não confundir vou usar somente esse objeto aqui vamos dar um itet agora eu vou aplicar um symmetry quando eu aplico o symmetry ele já está aplicado aqui porém em uma direção diferente vou colocar y ou z no meu caso o z funciona nós podemos dar um flip aqui também e já vai criar a peça para mim só que antes de aplicar a simetria por fim eu quero fazer já as junções então vou selecionar essas duas bordas vamos dar um ride selecionando as outras duas bordas damos um ride e aqui eu vou fazer o seguinte já vou reforçar essa borda aqui vou criar um uma extrusão interna reforçar a borda e vou levar o meu objeto lá para o final ainda assim vamos aplicar agora saindo do nosso edit poly vamos aplicar o symmetry e temos o objeto já finalizado aí posso aplicar um turbo smooth e ele não vai sofrer muitas alterações ele vai se manter na sua aparência original então temos já esse objeto vou alinhar aqui aos meus objetos que já estão prontos na cena vou deixar aqui um alinhamento próximo ok com esses objetos já alinhados na cena vamos reduzi-los agora de forma que eles fiquem do tamanho da pulseira vou reduzi-los aqui de forma global vou aproximá-los aqui também vejam que temos o objeto agora com um encaixe bem aproximado claro que depois nós podemos mudar aqui algumas opções aqui é somente uma referência para a gente poder observar como que vai ficar o nosso encaixe vamos deixá-lo aqui bem centralizado ok encaixamos os nossos objetos aqui já em relação ao tamanho vejam que alguns objetos nós ainda podemos aqui vir e alterar o tamanho deles fazer algumas alterações pequenas mas aqui já está bom então com esses objetos já alterados perfeitamente vamos centralizar todos os seus pivôs então vamos selecionar todos os objetos vamos lá no painel hierarquia effect pivot only center to objects então centralizamos todos eles agora nós temos que criar o caminho para poder criar aquele efeito de correntinha então vamos lá no nosso painel create shapes vamos criar aqui um círculo nesse círculo eu vou converter como spline convert to editable spline e aqui eu vou selecionar um desses pontinhos como vocês podem ver aqui nós temos um pontinho unificado e eu vou dar um break nele então vamos clicar aqui no botão break e agora eu separei esse pontinho tenho aqui duas duas pontas tá por que que eu estou fazendo isso? porque eu quero controlar o meu objeto então a primeira coisa que eu vou fazer é alinhar essa pulseirinha aqui de couro então pra mim poder alinhar essa pulseirinha um detalhe que nós acabamos esquecendo mas ele pode ser adicionado vamos tentar voltar aqui ao objeto padrão dele vamos ver aqui ok nós podemos adicionar já a textura a esse objeto então vamos voltar aqui dentro da nossa pasta do tutorial vou arrastar aqui a textura para esse objeto tá coloquei a textura aqui perfeitamente vamos lá no nosso edit pole vou selecionar aqui alguns pontos então veja aqui que eu vou selecionar somente as tiras nessa mesma direção selecionei todas as tiras que estão nessa mesma direção aqui e vou aplicar o modificador modificador UVW Map tá UVW Map ele vai criar aqui um plano o Planar Map eu vou girar aqui 45 graus ok e agora com o modificador de escala no modo local vou aumentar a escala aqui para poder fazer o efeito de corrente vou sair aqui do meu UVW Map vou aplicar mais um edit pole vejam que já criou aqui a nossa textura vamos lá mais um edit pole selecionamos agora inversamente CTRL I vou fazer o mesmo procedimento modificador UVW Map UVW Map vou girá-lo também 45 graus op vamos selecionar aqui o gizmo girar 45 graus tá muito importante não é o modificador sim o gizmo e agora eu vou centralizar aqui a textura e por fim vou adicionar mais um modificador edit pole somente para poder sair dessa seleção agora voltamos aqui a todas as modificações que havíamos colocado certo e temos aqui já a pulseirinha ela não vai aparecer perfeitamente aqui na viewport mas na renderização nós vamos ver esse coro mais perfeitamente tá então vamos voltar aqui a modelagem do nosso objeto primeira coisa que eu tenho que fazer agora é alinhar essa pulseira ao meu path ao meu caminho então vamos lá no painel modify modify list path deform vou clicar em pick path clicamos na nossa spline na nossa linha agora eu tenho que definir a direção então temos z, y ou x no meu caso que eu vou deixar como x vou clicar em move to path então move to path ele vai mover para o caminho mas ainda não está correto a direção y está então em porcentagem eu vou deixar aqui a porcentagem e temos o modo stretch que vai aumentar aqui vai distanciar um pouco a nossa pulseira vejam que agora sim ele está bem distribuída aqui no nosso objeto certo mesmo procedimento eu vou fazer com essas peças aqui essa primeira peça eu vou vir aqui no painel animation porém agora eu vou usar um path constraint diferente vamos utilizar somente essa opção path constraint que não vai fazer essa torção no objeto ele vai simplesmente o objeto vai percorrer o caminho sem criar torções então path constraint e ele vai percorrer lá o caminho porém sem distorcer então vejam que agora ele está alinhado aqui ao nosso caminho vamos colocar aqui como follow na direção x y ou z no meu caso é a direção y mesmo já serve selecionamos a nossa linha nosso círculo né e agora eu vou girar esse círculo aqui então selecionei o pontinho dele vou criar aqui uma espécie de um giro esse giro aqui as vezes não vai funcionar muito bem lembrem-se que nós temos aqui outros pontinhos de vertex para quem entende sobre shape e eu também posso criar outros pontos então selecionei essa linha aqui vou dar um divide dividir essa linha com mais um pontinho aqui eu vou puxar esse ponto aqui mais para cima para que ele fique mais alinhado aqui ao nosso a nossa travinha do bracelete tá mais uma vez agora temos essas peças aqui essas peças para serem adicionadas ao nosso objeto é o mesmo procedimento não muda nada então vou adicionar a peça principal vamos lá no painel animation constrain e path constrain e vou alinhar ao meu caminho só que agora manualmente eu vou levar essa peça até o ponto e vou habilitar a opção follow tá opção follow no eixo y que nós lembramos que é o eixo que ele acompanha o alinhamento da nossa peça e o mesmo procedimento será adicionado aos outros objetos animation constrain path constrain alinhamos a linha vamos marcar a opção follow no eixo y e vamos posicionar o nosso objeto lá na cena agora observem que esse objeto eu acabei adicionando ele aqui mas eu preciso de uma cópia dele tá então vou dar um ctrl z vou tentar voltar ele para o mesmo local aqui esses objetos aqui todos eles eu vou precisar de uma cópia então vou criar já uma cópia posso criar uma cópia invertida já de uma vez então vamos clicar em mirror vamos inverter aqui no eixo y como cópia e vejam que criamos uma cópia exata porém invertida agora vamos primeiramente posicionar esses objetos aqui então vamos lá no painel animation constrain path constrain follow e o alinhamento no eixo y o axis e vou posicionar o meu objeto aqui na cena vejam aqui foi posicionado agora entre esses dois objetos nós temos aquela borrachinha então vamos fazer o mesmo procedimento animation constrain path constrain e colocamos aqui no nosso caminho follow e alinhamento no eixo y então vamos posicionar essa pecinha aqui também entre os dois objetos mas notem que essa peça está um pouco maior então já vou reduzir aqui com o modificador de escala e vou criar uma cópia dessa peça então é só arrastar aqui que ele cria uma cópia no mesmo alinhamento tá mesmo procedimento com essa outra peça aqui que é a peça final então nós vamos observar aqui nossa referência que nós temos duas peças de borracha e uma peça final então vamos lá no 3dmax alinhamento align através da constrain path constrain alinhamos a nossa peça em follow e o axis no y vou posicionar essa peça agora mais ou menos aqui e vou criar uma cópia dessa borrachinha também tá criamos uma cópia da borrachinha aqui eu posso reduzir esse objeto um pouco está um pouco grande o que eu vou fazer aqui nesse caso agora vou criar uma cópia dessa borracha criei uma cópia vou criar uma cópia dessa peça também criei uma cópia porém a peça ficou invertida então vou dar um flip aqui no nosso axis vou criar uma nova cópia dessa borrachinha vou deixar aqui bem colado vou criar uma nova cópia dessa peça que o alinhamento dela não é importante que ela tem um lado igual e finalmente vamos criar uma cópia dessa borrachinha aqui opa cópia errada vamos copiar a borrachinha e assim o nosso modelo está quase pronto agora é só alinhar esse último ponto aqui tá vamos alinhar esse último ponto vejam que ao alinhar o último ponto ele vai criar aqui uma uma espécie de um erro eu posso girar aqui o meu bezier ou posso criar uma nova divisão nesse objeto tá pra criar uma nova divisão nesse objeto vocês se recordam que eu vou vir aqui no spline selecionar a linha vou dar um divide valor 1 e agora um novo ponto foi criado com esse novo ponto é só direcioná-lo melhor aqui em relação ao nosso objeto esse ponto ele também serve até pra adicionar algumas curvas alguns detalhes diferentes aqui ao nosso modelo pra dar aquele efeito de objeto real tá vamos voltar aqui o nosso objeto pro caminho e vou adicionar o material a esse objeto final aqui também como vocês podem ver o objeto ficou escuro então eu vou voltar aqui no symmetry adicionar o edit poly e o id 2 a ele que é o id branco né então adicionamos o id 2 a ele turbo smooth e aqui a esses toros eles vão ser adicionados o id 1 porque é um objeto primitivo então vamos adicionar aqui o nosso material e temos aí o nosso bracelete pronto como vocês podem podem ver é um objeto que reúne bastante informação né não é nada fácil de fazer embora a aparência seja de um objeto simples mas é um objeto que tem aí bastante complexidade o nosso objeto por ser alinhado através da animação ele possui um path constraint então nós temos aqui uma cirandinha dos nossos objetos tá pra poder eliminar essa ciranda é só selecionar todos os objetos clicar pressionando o botão alt clicar com o botão direito do mouse e deletar a animação selecionada e assim nós não temos mais aquela animação e agora falta somente renderizar aí que eu vou deixar pra vocês fazer os próprios renders nós já aprendemos algumas aulas como criar objetos de metal metal escovado que nós vimos lá na aula da panela né uma aula bastante interessante pra criação de materiais temos também outros tutoriais onde nós criamos objetos de couro e assim por diante basta dar uma pesquisadinha lá no site bem rápida objetos de couro material de metal e assim por diante e eu espero que vocês tenham gostado desse novo tutorial um enorme abraço a todos inscrevam-se no nosso canal deixem um likezinho e eu aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total e aí tchau e aí e aí e aí e aí Obrigado.